Ah, finalmente chegou a hora de gravada, Legend of Zelda Minicap. Bem, só vamos dar uma olhadinha nos comentários primeiro pra ver o que o pessoal tá falando, senão eles vão dizer que eu não respondo comentários, eu olho sim os comentários aqui e tô olhando. Ah, deixa eu ver, creburra aqui. Eu não acho esse minigame tão difícil, então provavelmente você fez um pacto pra jogar esse negócio, caramba. Renan Martins, Galinhas25, Linker1. Ha, ha, muito engraçado. CCM, Galinhas25, mais de 8000, Linker0. Vocês estão de brincadeira comigo mesmo, hein? Donald, GalinhaTroll, gostei. Como assim, mano? Vocês gostam de me ver sofrer? Só pode ser... Peraí, o que é isso? Meu Deus, nossa, não acredito. O que eu tô lendo? Mano, é real isso? Caramba, eu vou ter um ataque com esse negócio. Caramba, meus olhos estão ardendo. Olha isso. Vocês têm demência? Como vocês escrevem um negócio desses? Ai, tô... Tô ficando pegando câncer. Ah, esqueci, não vou mais gravar isso. Já. Caramba. Vocês são doidos com isso? Fala galera, Linker1 aqui mais uma vez. Espero continuarmos The Legend of Zelda Amenash Cab. E nós finalmente vamos enfrentar o Vahat. Mas ainda não. É, realmente. Tem mais uma coisa ainda pra fazer. Mas relaxa, é rapidinho. É que durante as minhas andanças, né? Enquanto eu tava jogando pra lá e pra cá. Só pra brincar mesmo. Eu descobri que eu esqueci um bomba bag aqui. Em uma das trocas que eu acabei fazendo, eventualmente, durante o jogo, eu abri um baú aqui embaixo. Que daí eu ignorei e falei, psss, deve ser só dinheiro. Mas acabou que não era só dinheiro, cara. Realmente era um item importante. Era um bomb bag. E, ah, embora eu já tenha, basicamente, bastante bomba e eu não precise disso. Por que não pegar, não é mesmo? Por que não pegar? É rapidinho. É só a gente subir aqui. Eu vou deixar essa parte só pra vocês terem uma ideia de onde é que pega. Daí depois, eu corto direto pro Castelo do Vahat. Que daí também, né? Se eu ter que mostrar o caminho pro Castelo do Vahat. Aí vocês tão pedindo demais, galera. Aí vocês tão começando já a apelar, né? Então vamos nessa. Só usando aqui a corridinha. A gente consegue chegar lá firmeza. Só vou ter que dar um pequeno desvio de percurso aqui. E eu quero pedir desculpa caso vocês estejam ouvindo o botão do meu controle novo. Eu finalmente come... Eu acho que eu já disse isso, mas eu vou dizer de novo. Eu finalmente criei vergonha na cara e comprei um controle decente. Um controle de Xbox. E parei de comprar aqueles controles paraguaios que ficavam dando defeito a cada 20 dias. Daí eu tinha que comprar outro. Então eu falei, ah não, dane-se. Agora eu vou comprar um controle bom. Então eu comprei um controle de Xbox pra poder melhorar a minha gameplay também, né? E eu gostei muito desse controle. Mas o problema é que o L e o R dele tem um barulho miserável. É muito alto o barulho dele. Ele estala. É alto. Não sei se vocês tão conseguindo ouvir porque eu tô deixando o controle meio longe do celular. Mas eu acho que dá pra ouvir. É só os gatilhos mesmo. Mas os gatilhos são bem confortáveis. Eu gosto desse controle. Eu achei ele bem legal. Bem, enfim, a gente sobe e aqui está o Big Bomb Bag. Agora eu posso carregar mais bombas. Agora eu tô com 99 bombas. Provavelmente tem mais um de flecha, mas eu não tô nem ainda. Eu não vou procurar outro ao Java de flechas. Então, sem mais delongas, vamos de uma vez até Hyrule Castle. Beleza? Passando em Hyrule Town. A gente equipa a Pegasus Boost. Ah, só uma coisinha. Deixa eu testar. É, olha só o que eu descobri. Dá pra cavar com essa Mall Limits. Eu acho que só dá pra cavar depois que você pega a Joy Butterfly. Porque eu lembro que antes a Mall Limits ficava meio doida quando você tava fora da terra. Então eu acho que só dá quando você realmente tem a Joy Butterfly. Mas olha que legal. Eu consigo agora cavar. Ela faz meio que a função da pá. E isso é muito legal. Não é nada essencial pro jogo, mas sei lá. Dá pra você pegar itens no chão. Eu acho bem divertido. Enfim, estamos gastando tempo demais com isso. Vamos para o castelo que nós estamos preparadíssimos. Tirando que eu perdi um quarto de coração aqui, né? De um jeito que eu não sei. Mas eu acabei perdendo, né? Fazer o quê? Mas tudo bem. Vamos nessa. Para o castelo. Está tudo aberto agora. É só a gente entrar pela porta da frente. E mandar ver. Lembrando que eu não lembro nada dessa dungeon. Então eu vou me ferrar bonito aqui. Esse vídeo provavelmente vai ser dividido em várias partes. Porque eu vou ficar andando pra lá e pra cá até eu descobrir o lugar certo. Ok. Não. Eu vim por aqui. Então eu acho que eu tenho que pegar esse caminho da frente. É, eu acho que era aqui realmente. Eu não lembro mais das coisas. Caramba. Eu estou tendo que acostumar com esse controle. Oh. Vem cá. Quer saber? Vamos apelar. Toma. Eu tenho Great Spin Attack pra isso, moleque. É pra isso que eu comprei essa habilidade. Que eu comprei não, né? É pra isso que eu ganhei essa habilidade. Eu fui atrás desse Great Spin Attack justamente pra poder apelar. Chupa, inimigo. Toma. Ok, aqui não tem nada. Eu vou ter que pular aqui depois. Tá bom. Minha memória é boa. Eu vou lembrar disso. Eu acho que eu vou lembrar, né? Pelo menos eu acho. Beleza. A gente vem aqui. Tem umas plataformas. Uh, caramba. Escudo. Ok. Eu vou ter que usar escudo. Então vamos lá. Beleza. Provavelmente esses olhos eu acho que vão atirar, né? Não quero riscar. Ah, vocês morrem? Não. Não, vocês não morrem. Ok. Então eu provavelmente vou ter que ativar esses quatro switches. Ah, tá, tá. Já entendi o que eu vou ter que fazer. Vamos lá. Vamos lá. É, eu já tinha entendido, Elzo. Você me atrapalhou, caramba. Pô, Elzo. Me dá um tempo, bicho. Pior que isso atrapalha. Tá. Espera. Ativou. Agora escudo, 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 escudo. Ah, não. É só rebater. Eu vi que o escudo não ia funcionar. Eu falei, ah, vou rebater, né? E funcionou. Então, beleza. Continuamos. Até agora tá bem intuitivo. Realmente, essa dungeon não parece tão difícil quanto eu lembrava. Na verdade, eu nem lembro dessa dungeon. Mano, faz muito tempo que eu zerei da Legend of Zelda. Eu não lembro de nada. Eu até peguei um Kingstone. Eu nunca mais vou usar Kingstone na vida. Oh, não, caramba. Oh, sai. Sai, vós doido. Caramba, esses vós estão doidos. Ok. Eu tenho um mapa. Eu não lembro se eu tenho um mapa. Eu tenho um mapa. E tá, não tem passagem aqui, então. Beleza. Isso que eu queria saber. Sempre consulte o seu mapa pra saber se tem uma passagem secreta ou não. É, botão... Ok. Será que eu posso fazer peso com a bomba? Deixa eu ver. Daí, nesse caso, a bomba remota vai servir. Não. Não posso. Tá legal. Ah, tá, 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 tá. Saquei. Ah, tá. Tranquilo. Muito tranquilo, aliás. Aquele botão deve ser um reset, então. Vamos equipar isso aqui. Rockscape, vai. E vamos fazer... Great Spin Attack! Dá licença, meu amigo. Deixa eu te destruir. Opa. Morra! Você também. Aí. Legal. Vamos sair voando. Voando, voando e voando. Ok. Provavelmente eu vou ter que descer até lá embaixo com o poder do Split. Então, deixa eu ver a melhor hora pra fazer isso. Acho que é quando você passar. Beleza. Beleza. Vamos lá, então. Opa. 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 Aê. Beleza. Tranquilo. E pegamos a Small Key. Beleza. Vamos descer, então. Caramba, eu acabei fazendo o caminho certo. Na verdade, eu acho que era o único caminho que tinha, né? Então, essa danja não é tão difícil. Dei a volta em tudo. Peguei a chave. Agora, deixa eu colocar a bota de novo, porque isso aqui é muito lento. Aí, muito mais rápido. Eu vim dali, então tem que vir pra cá, nesse lugar aqui com a chave. Beleza. É. Nada mal até agora. Nada mal. Not bad. Not bad all. Beleza. Ô, cuidado. Caramba, o homem me pegou ainda. Foi atingido pelas costas por este mago. Não serei mais. Beleza. Toma cuidado. Tomem seus marros. Pronto. Morreram todos. Rapaz, esse poderzinho é muito apelão. Eu não tinha isso da última vez que eu joguei. Eu não tinha isso da última vez que eu joguei. Isso facilita muito as coisas. Toma. Beleza. Só analógico é meio estranho também descontrole, mas é questão de costume. Aí eu já não posso dizer nada. O analógico do Xbox não é nada parecido com o analógico do Playstation. Eu tenho que acostumar... Ah, tá. Eu vou ter que derrotar todos. Tá, então é só fazer uma fileirinha. Caramba, caramba. Ô, Linker. Não, seja burro. Não. Vamos ver. Tem que fazer esquerda, direita e esquerda. Tá, tem que fazer esquerda. Tem que ser assim. Tá. Não, pera. Não vai funcionar porque eu só posso fazer de um lado. Não tem como trocar o lado. Ah, então eu realmente vou ter que fazer assim. Tomar cuidado. Ah, shit. Droga. Tá, melhor fazer de cima, então. Pera aí. Vai. Aí. Agora a gente faz assim. Pera. Vem. E vai. Aí. Funcionou. É. Not better. Não é difícil. Tá bom. Ok. Tomem. Morram. Morram todos. Seus bandidos. Só tinha isso aqui? Duvido. Não pode ser só isso. Vamos dar uma olhadinha no mapa. E... É. Só isso. Caramba, que incrível. Eu jurava que tinha alguma coisa a mais nessa sala. Esse tapete meio estranho. Tem alguma sala pra baixo? Tem como eu chegar pra baixo. Eu acho que eu vou usar uma bomba nesse tapete. Vamos ver. Não. Tem nada. Ok. Vamos deixar assim por enquanto. Essa sala pelo menos está liberada já. Opa. Relaxa, caveirinhas. Vamos avançar para o outro lado. Link, você não pula? Ah, bom. Você pula. Ainda bem. Beleza. Eu vou usar agora a... Pegas os bots. Aqui é o santuário, né? Não. Aqui é onde eu saí. Tá. Então eu retornei ao lugar que eu estava. Aqui em cima. Essa é uma porta falsa, né? Isso mesmo. Uma porta falsa. Oxa. Sai. Tá. Então quer dizer que eu já vim aqui. Eu já visitei toda essa sala. Menos ali no meio. Então acho que é ali que eu tenho que ir. Ou ali embaixo. Não. Tá. Tudo bem. Vamos tentar ir no meio. Eu acho que eu não vim aqui ainda. Eu lembro que eu libertei o Gustavo. Tá. Aqui. Aqui eu já vim, caramba. Aqui o Elemental Century. Já não é mais o mapa. Nem aqui. Tá. O negócio começa aqui. Deixa eu ver que sala é essa. Ah, não. Caramba. É lá em cima. Mas ali não dá pra chegar. Só se eu cair mesmo. Então eu tenho que ir pro B2. Ou pro 1F. Ai, ai. Eu tô perdido. Tá bom. Vamos ver o que eu posso fazer. Aqui não é. Opa. Vamos pra cá então. Porque afinal de contas eu caí, né? Não devia ter caído. Eu devia ter olhado direito o mapa, né, Linker? Olha o mapa. Opa. Cuidado. Mais maguinhos. Estão derrotados facilmente pela minha destreza absoluta. Olha só quem diria. Opa. Morão. Vocês dois. Eu não lembrava de vocês aqui. Ok. Morram. Morram, criaturas, caramba. Morre logo. Aí. Ah, tá. Aqui foi onde eu peguei o mapa. Beleza. Então agora a gente realmente tem que subir aqui. E a gente tá no 1F. Tá bom. Então... No meio a gente já sabe que não é. Tem uma sala secreta escondida aqui desses dois lados. Vamos tentar lançar bombas. Não, pera. Não é exatamente aqui. Um pouco mais pra cima é nesse vidral. Só que eu não consigo subir. Será que eu consigo subir com a Rocks Cape? Não dá. Impossível. Realmente eu não sei o que fazer agora. Não, não dá. Tá. Vamos continuar seguindo o que a gente tava... O nosso raciocínio de antes. A gente subiu aqui. A gente mexeu em toda essa parte. Mas a gente não foi ali do outro lado. Não, mas aqui eu já vim. Eu vou acabar no mesmo lugar de antes. Eu desci, né? Então... Temos que vir aqui. Ali eu não posso ir. Ali também não. Tem uma bomba aqui. Será que eu posso lançar? Deixa eu ver. Não, não é bomba aqui. Ah, pá. Será que eu tô perdendo logo nos primeiros segundos de jogo? Segundos não, né? Mas logo no comecinho... Tem uma coisa pra explodir aqui. Não, pera. Bombas. Não. Tem alguma coisa nessa sala. Eu estou sentindo isso. Caramba. Oh, meus Rupis, velho. Não cabe com meus Rupis. Eu vou estourar essa aqui. Não, não é pra estourar. Tá, e desse lado aqui não tem olhos. Também não. Aqui também não. Ah, ah. Eu sabia que tinha que ter alguma coisa aqui. Não é possível. Ok. Então agora tudo faz sentido. Agora a vida faz sentido. Uma escada, moleque. Ha, ha. Você não me engana, Vaat. Oh, shit. Eu não esperava por isso. Eu não esperava por isso. Morra a ceia. Pronto. Já morreu. Que legal. Ok. É, isso aqui dá pra ser mexido pelo jeito. Hum, assim não? Ah, ah. Tava na cara isso, né? Essa cadeira tava tremendo. Ok, lâmpada. Vou precisar de você agora. Flame Lantern. Deixa eu dar uma livrada desses morcegos chatos aqui, antes que eles me irritem. Morcegos sempre me dão problemas. Queima agora e deixa eu ir embora. Vai. Vaza, vaza, vaza. Você também. Queima. Oh, shit. Queima. Me deixa em paz. Ok. Tem um baú ali. Eu acho que eu devia ter pego o baú primeiro. Mas não, né? Eu quero ser diferente. Eu vou nos lugares errados primeiro. Tá certo. Tá certo. É assim que você joga RPG. Você nunca vai no lugar certo primeiro. Você perde horas na dungeon e depois descobre que era uma coisa simples de se fazer. E, bem. Uou. O que que aconteceu? Quê? What? Tá, né? Eu vejo vocês lá. Que deu 15 minutos. Então, provavelmente, eu vou cortar o episódio aqui com esse bug. E eu volto lá naquela sala. Caramba. Que zoado.